Opa, compadre, mas o sol tá quente, meu compadre. Nossa, meu compadre, o sol tá quente, meu compadre. Ô, meu compadre, o matabuco, compadre. Mas não faz nem isso, meu compadre. Cuidado aí, meu compadre, que você pode sair e pisar aí, meu compadre. Eu passo aqui, eu não sou muito macho, meu compadre. Eu não vou passar nisso, meu compadre. Vou passar aí, meu compadre, vou passar na porteira aqui, meu compadre. Não tem com perigão, cuidado, meu compadre. Não mostra a vantagem, meu compadre. É, meu compadre. Cuidado. O compadre é bobo, mas a porteira já é pra isso mesmo. Meu compadre, deixa a mão aí, meu compadre. Deixa passar na porteira ali, meu compadre. Vou passar, não tem ideia. E além disso, você é, meu compadre. Um huracão perigoso, meu compadre. Vamos embora. Nós temos ainda lá no quintal do seu binho aí, meu compadre. Eu tenho que devolver essa inchada pra ela, meu compadre. Eu pego a emprestada, essa inchada. E tem... Ainda é boa, meu compadre. Quase 30 dias que você tá na minha casa, meu compadre. E eu vou lá devolver, porque senão ele vai brigar comigo depois. Quando eu for o facão que reserva. Quando eu for precisar dele, meu compadre, ele não vai emprestar as coisas, meu compadre. Vamos embora, meu compadre. Vamos embora, meu compadre. Porque nós vamos chegar lá onde eu... Ah, meu compadre, meu compadre. Tá chegando na casa do meu compadre. Tá chegando na casa do meu compadre. Aí, tá chegando a porteirinha. Tá aí, meu compadre. Meu compadre, mas a porteira do homem tá ruim, meu compadre. Tá ruim, tá precisando trocar essa porteira. Tá louca essa porteira. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Ah, porteirinha. Trança aí, meu compadre. Aí, passa. Trança aí. Aí, meu compadre. Meu compadre, aqui moita de bambu, meu compadre. Mas o meu compadre, tá pensando, meu compadre, é fraco de situação, meu compadre. Aí, tá bom, meu compadre. Aqui, criação bonita, meu compadre. Aí, é muito. Aí, tem duas ali. Tem duas ali. Mais duas. Mais duas ali, ó. Mas é muito mais. É que tirou leite ruim? É. Já botou tudo ali. Olha, segura. Olha. Ah, meu compadre. Que fartura, meu compadre. Bom, bom, bom. Ah, voltei lá. Parem a mão aqui. Parem a minha mão suрывando. E o meu empadre onde ia passar. Tem água fresca? Oi, cê aí. Não, "'Nééééééééééééue", que tem água fresca! Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vou cá para o chego. Bom. Ah, meu compadre, nós estamos chegando, meu compadre, aqui lá não é o compadre, meu compadre? É o compadre, meu compadre, meu compadre. Mas isso é muito bom direito, meu compadre, é ele mesmo, não é? É ele mesmo, meu compadre. E arrumar um outro trabalhador, meu compadre, que é o compadre de Dainha, como é que chama mesmo? É isso mesmo? Aqui lá não tem o costume com ele não, meu compadre. É o compadre de Dainhinho, meu compadre. Você tá com a Aziza pior do que eu, meu compadre. Você tá com a Aziza boa, meu compadre. Eu não trouxe o óculos, meu compadre, eu trouxe o óculos, tu enxerga muito bem, não, compadre. Eu tô com a Aziza, meu compadre. Vamos lá, vamos conversar com ele lá, nós vamos ter entrega de chá do meu compadre, também. Ei, compadre, ei, não vai lá aqui na casa. Ai, meu compadre. Ai, compadre. Deixa eu lá lá, de como é que você tá, meu compadre. Toma muito, vai, vai. Ai, meu compadre. Sai, compadre, sai, meu compadre. Ai, meu compadre. Ai, meu compadre. Esse chato tem mais de 30 dias lá na minha casa, não é, compadre? Ai, compadre, tá boa demais, compadre. Tá boa com a boca, compadre. Olha se a gente tem maravilha, eu moleco, compadre. Ela ficou moladinha, compadre. Que legal, compadre. Eu trouxe o éco, eu fiquei até com vergonha, compadre. É bonitinho. É 30 tempos lá. É bonitinho demais. É bonitinho demais. É bonitinho demais. Já tá virando a vaga, meu compadre. Tá pensando em ter um ovo de galinha. É bonitinho demais. É bonitinho demais. É bonitinho demais. Ué, ele vem comigo. Ué, meu compadre, não culpar mais nenhum. Ele pegou o meu chapéu e sumiu, bá. Ué, meu compadre. Ele achou esses bonées comigo? Eu não tô aguentando mais boné, nem só. Agora o meu chapéu. É, meu compadre. Ô, meu Deus, meu Deus, você grita ela aí. Eu vou continuar sopindo. Você vai buscar ela. Ele vem comigo, o tempo todo na estrada, nós conversando. Chega aqui, não passa na roça. O compadre, eu soube. Até a noite, meu compadre. Ô, meu compadre. Rú Gracias, meu compadre. vai o que comigo? vai entregar de novo ai meu compadre você tá doido? tá bom demais? seu malo compadre que você saiu ai eu subiu ah sim esse companheiro é doido é bonito 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 meu companheiro tem enjeitado você nunca põe uma porra na cabeça arredondinho esse é o que? não corta um companheiro porque esse chapéu eu to que fosse uma peneira é muito bom e esse aqui? esse buraquinho uns tempos atrás ele tava guardando eu tenho quatro eu vou a dois reais não não é bonito é bonito é bonito é bonito você deixa chupar um eu mas é gostoso dessa faca você tem é compadre tem faca não é bonito é comadre saiu saiu ai meu companheiro é para eles ai meu companheiro tá enjeitado ai meu companheiro olha que laranja é essa meu companheiro tem laranja de raça que raça é essa meu companheiro oi meu companheiro Agora você fala raça de galinha, raça de boi, raça da mulher, raça do laranja. Nunca vi, primeira vez. Olha aí, cumpadre. Você vai arrancar a ver essa boba. Primeira vez. Você está doido. Que moleza! Ah, cumpadre, não é chupa aqui. É que não é chupa. É assim, ó. Ah, cumpadre. Agora é minha vez, cumpadre. Você não chupa laranja, não lembra, cumpadre? Pô, cumpadre. É, cumpadre. É, cumpadre. Você está doido, mano? Eu acho laranja sim, cumpadre. Ah, não, cumpadre. Você não tem laranja, saca? Ah, não, cumpadre. Ah, maravilha. Mas desse jeito não é, não. Ah, eu vou capinar aí, cumpadre. Boa. Eu vou continuar capinando esse tempo, mano. Boa. É bom demais. É bom. Cumpadre, cumpadre. E esse cafezal do cumpadre está indo aí? Cumpadre, cumpadre. Você está sem cunheta desse tempo, né? Cumpadre, cumpadre. Cumpadre, cumpadre. Eu vou mostrar. Cumpadre, cumpadre. Cumpadre, cumpadre. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tô chegando, tô chegando. Uhul. Olha nós aqui, rapaz. Olha nós aqui. Que leitor bonita, cumpadre. Aí, galera. Vocês que assistem o nosso aí, ó. Tô zego, cumpadre. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal aí. Dá aquele joinha, aquele like pra nós, tá bom? Aquele joinha. Pede aí no botão. Até dói, miséria, não. Pode sentar o dedo. É de graça. Quebra a tela, hein? Pega o dedo e senta mesmo. E vai nos comentários e comenta pra nós ajudar também. Tem, galerinha. Aqui uma abobrinha. Olha só. E aí. E aí. E aí. E aí.